Não, era pra fazer estátua. Finge que tá começando de novo. Eu não consigo não rir. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou indo na casa do quê? De uma câmera que eu quero muito. Pra quê, Bruno? Pra tirar fotos antigas. Não pra tirar foto nova, só com cara de antiga. É uma máquina das antigas, que as fotografias ficam com outra qualidade, mulher. É uma máquina antiga, só que é nova, que fica com cara de velha. Porque tá super na bota com cara de velho. É o old school, o vintage. Isso é que tu anda com velho. Olha, então eu tô indo lá, mas é a esperança última que morre. Já fui em 300 lugares e não achei essa... Você quer beira? É, não vou falar aqui, né? Daí se eu achar a minha câmera, eu nunca fui triste hoje. Se eu não achar... Vai ser triste hoje. Tu fica. Aí eu vou falar que sempre fui triste hoje. Mas aí, olha... Mas não tudo. Não foi sempre tudo triste hoje. Mas a gente ainda tá no começo do vídeo. Do dia. Não, o dia já vai, mãe. Tá, gente, é isso. E o Bernardo tá dirigindo. Enquanto isso, eu vou mostrar Lisboa pra vocês. Aqui é Lisboa, né? Tá aqui em Marrocos. Isso aqui é uma sinaleira em Lisboa. Como vocês falam sinaleira? O semáforo. Esse aqui é o céu de Lisboa. Os prédios e as árvores. E os carros. E oi! Lá vamos nós. Queria muito comer o Sunday do Mac. Ô, gente, no meio do caminho, o Flávio mandou uma mensagem que eu tenho que ir lá experimentar a roupa da Marcha. Olha isso, gente. Cortar o cabelo. Comer Sunday. Se o Sunday não é importante cortar o cabelo. Comer um Sunday é demasiado importante. Não é, não? Ai, que exibido, gente. Olha aí. Eu falando. O quê? Tá no meio esproguiçado. Super natural. Bom, então é isso. Então, é câmera, é Sunday e é... Amo-te, viu? A gente tá passando pelo negócio que eu gravei no Stories, ó. Amo-te, casa comigo. Quer? Quer. Quem disse, né? Tu. Sei? Mas tem que tirar e botar de novo. Não, tem que ser uma coisa mais... Finge que é uma, tipo, é uma declaração. Te amo. Se tu beber o café... Olha, a gente, sei lá, a gente tem alguma coisa como ser aleatório. Em cinco minutos a conversa não fez sentido nenhum. Pois é. Isso é uma verdade. Bela reflexão. Não tinha ninguém no elevador. É a primeira vez. Olha, 360. Ui, fiquei tonta. Ai, fiquei enjoada. Tá gravando. Chega. Olha. Aonde? Bruna, já tá inventando moda. Já estamos perdendo totalmente o nosso foco. Ai, vai que aqui tem a minha câmera. Vocês até estavam me mandando no Instagram se eram essas daqui, não era. Essa aqui eu já tenho. Essas são as Polaroids normais. Essa aqui, ó. Eu tenho uma dessa aqui branca. Fica super fofo. Mas ela estila essa daqui. Mas não é essa daqui ainda. Olha que fofo. Enjoy. É pra não perder o celular, hein. Uma coisa que todo mundo pode ter 70 mil, que é sempre útil, cabo. Gente, não achei. Tô muito triste. A gente foi em todas as lojas. A gente foi em todas as lojas. A gente foi em padaria. Ver se achava. Imagina, a gente vai pra uma padaria mesmo e acha. Alguém vendendo lá. Isso é normal. Pois. Agora a gente sai até de escada pra fazer um exercício. Agora você é. E o crossfit. O crossfit já emagreci. Agora eu vou comer um sundae. Olha, do nada mesmo a gente apareceu. Peraí, Bernardo. A gente apareceu no mercado porque é isso, né, gente? Não achei a minha câmera. Eu vou comprar agora iogurte. Ah, e aquele... Sabe aquele achocolatado com leite? Queria achar isso. Vamos ver. Esse é de coco. Eu quero coco ou não? O quê? Tem chocolate ou não? Tem da seda? Preciso procurar. Parece que é bom. Ai, tem de banana também. Será que é da madeira? Achei esse chá aqui. Olha, então, noite tranquila. Tem camomila e o quê? Camomila, chili e lavanda. Bom, vamos experimentar. O Bernardo deixa o carrinho aqui sem ninguém, gente. Olha a privadinha de coisa, sanita, de bichinho. Que fofinho. Olha um carrinho. Gracinha. Olha o tubarão. Eu vou comprar esse aqui pra ti, ó. Pra te ficar brincando. Ah, que gracinha. O carrinho. Pro neném ser motorizado. Olha, achou mais uma criança aqui, ó. Criança perdida. Ai, gente. Deixar a criança aqui mais bonitinha, né? Compra finalizada. Ai, ai. Pelo menos vai ter iogurtes e coisas. Não posso lembrar da câmera. Sabe aquele assunto sensível, gente? Pois é. Ai, ai. Daqui a pouco eu vou lá provar meu vestido da marcha. Olha, deixa eu te falar. Dia 3 estarei na Feira do Livro em Lisboa. Vai acontecer às 17 horas. 3 de junho. Às 17 horas na Feira do Livro em Lisboa. Pode levar o teu livrão que já tá assinado. Se tu já foi em algum evento. Vai ser o nosso último evento do livrão. Então eu conto muito com você pra gente dar esse abraço especial. E tô muito empolgada porque é a minha primeira Feira do Livro. Ainda mais em Lisboa. Então bora lá. Te espero. Agora a gente vai botar gasolina, né? Senhor, eu quero 20 de gasolina, por favor. Isso, eu tô na frente. Então dá pra encher, por quê? Tem que ser pra dar. No máximo. Olha, gente. O que que o Bernardo fez no bolo? É o fim, é o cúmulo. Posso? Não, agora pode. Eu ainda não comi. O bolo veio assim. Ai, Bernardo. Ô gente, eu acho que eu vou desistir. Não achei. Não achei a câmera. E... Mas pelo menos tem bolo. E café. E tá tudo bem. Eu acho que eu já rodei em Lisboa inteira. E foi em duas lojas. Mentira. Não, ele já foi em quê? Seis lojas. Estás a mentir os teus... Não, olha só. Hoje nós fomos em quatro. Em quatro lojas. Três no shop... Duas no shopping. Não, duas aqui. Duas aqui. Duas no shopping. E ontem foi duas lojas. Não, ontem foi quantas? Três. E ontem foi três. Nossa, eu não gosto. Tu só deixou esse pra mim. Gente, enquanto eu tô enrolada falando com vocês, ele comiu a fatinha inteira. Deixei um pouquinho. Que ridículo, olha só. Tá bom. Ai, ai, gente. Mas aí está tudo bem, né? O Bernardo vai mostrar um vídeo pra vocês que é exatamente o que ele faz, gente. Mostra. Fim do dia. Olha, pelo menos comprei. Perfume novo. Não tem câmera, mas tem perfume pra encontrar cheirosa vocês no sábado. Olha, não se esqueçam, o nosso encontro marcado em Lisboa. Dia de... Não, dia três às dezessete horas. Já tô toda maluca confundindo. Dia três às dezessete horas, que são cinco da tarde, ok? Se tu já tem um livrão, não tem problema. A gente assina de novo, assina diferente, mas é só pra eu te dar um abraço, tá bem? Vai ser a minha primeira feira do livro. Tô muito feliz, muito ansiosa. E eu espero te encontrar lá. Um grande beijo. E pode deixar que vai ter vlog aqui no Pará. Tchau.